Música Eu acho que o grande papel da pessoa que, e agora, a gente vai sair de uma crise, a gente vai sair de um momento que a economia é muito ruim, então você tem que ter projetos para gerar emprego, para gerar mais renta para a população, porque é uma situação difícil que a gente vai viver logo depois, quando voltar a funcionar as coisas. Música A pessoa que está aí disposta a querer melhorar, eu acho que o que tem que fazer é melhoria mesmo, realmente. Não basta ser o novo, tem que ter novas ideias, novos projetos, então a gente não é só a renovação na política, a gente é a renovação na maneira de ver a cidade, de administrar a cidade. Música 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 Música